Quero te contar que a Pai Campinas foi palco de uma significativa audiência pública focada nos desafios e progressos relativos à inclusão de pessoas com transtorno do espectro autista. Lembrando que a gente está no Abril Azul, que é um mês dedicado a essa conscientização, algo tão importante. Esse evento contou com a presença do secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, a deputada federal Rosângela Moro e a deputada federal Maria Rosas, ambas conhecidas pelo compromisso com questões sociais e também de inclusão. A audiência pública aconteceu no auditório da Pai e reuniu autoridades do Poder Executivo para debaterem e fomentarem as políticas públicas sobre autismo. A Gislene é mãe do pequeno Ângelo, de cinco anos, e fala da importância desses debates para a conscientização, principalmente sobre inclusão. Olha, eu estou aqui como uma representante de mãe, uma mãe atípica. E eu estou para reivindicar direitos que eles têm. E a inclusão, eu não quero só que seja um nome bonito, mas sim que todos possam ter realmente em todos os lugares, não lugares específicos, né? Abril Azul foi estabelecido pela Organização das Nações Unidas como uma forma de dar visibilidade sobre o que é o transtorno do espectro autista. A deputada Maria Rosas destaca que esse mês é de referência. E ouvir a população e principalmente as famílias que vivem essa realidade é fundamental. Fazer essa audiência pública é ouvir a população, é saber os seus desejos, as suas necessidades e trazer soluções para que a gente consiga levar até ela um melhor atendimento e seja feita de fato a inclusão que todos anseiam, né? Esse é o nosso objetivo aqui hoje, na APAI de Campinas, trazendo esse debate, trazendo as famílias, a sociedade, trazendo também todas as pessoas que compõem esse grupo, né? Que são as autoridades, tanto federal quanto estadual, municipal. E nós vamos fazer esse debate para trazer soluções para essas famílias. O objetivo é colocar na mesma mesa famílias, as pessoas que são usuárias dos serviços prestados para os autistas, as necessidades enfrentadas pelos autistas e pelas famílias, onde tem vazios de atendimento público e na mesma página, autoridades parlamentares e os dirigentes das APAI, para que a gente possa ampliar essa política pública e trazer mais efetividade para o exercício do direito dessas pessoas e também para o olhar das famílias. Em 27 de dezembro de 2012, foi sancionada a Lei de nº 12.764, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. O secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência explica que, infelizmente, ainda há muitos desafios. Muitas barreiras apresentadas, muitas dificuldades. Então, ao mesmo tempo que é uma oportunidade para ouvir as famílias, ouvir as mães, nós vivemos num país ainda muito machista e um percentual grande de famílias. Quando o pai descobre que vai ter uma criança com deficiência intelectual, mais de 70% das vezes abandonam o lar. Então, ouvir as mães é muito importante. E também poder prestar contas, fazer, falar em nome do governo, o governador Tassíus de Freitas, falar o que está sendo feito dentro do governo, nas diversas áreas. Porque nós temos demanda na área da saúde, nós temos demanda na educação, na área do desenvolvimento social, no apoio à criança, ao jovem, adolescente, ao adulto com autismo, mas também o apoio aos familiares. Então, é um momento importante para ouvir e também para falar um pouquinho sobre a questão do autismo. O autismo hoje, ele já desperta nos governos que há uma necessidade de um aceno com força, com mais dedicação, porque, por conta dos diagnósticos que surgem diariamente, gera essa importância do poder público ter ferramentas, ter caminhos, ter bases. E hoje você tem aqui secretários, deputados, vereadores, pessoas que se importam com o tema, para ajudar, de alguma forma, o poder público trazer respostas que sejam positivas, tanto para o autista, como para a família dos autistas. Debate extremamente importante, né?